Música O que é essa menina bonita? Dá beijo, dá beijo Ai! Não é assim não! Bom dia meninas! Eu tô aqui, é domingo Tô aqui de manhã, com o de roupão Isso é de ação de casa, né? Então vamos começar o nosso vlog assim Com a pessoa com essa cara maravilhosa, não se assustem No resto do vlog eu estarei maquiada, por favor Continue assistindo Então hoje o dia vai ser bem corrido Porque eu vou pra São Paulo Vai ter um evento de Natura lá Depois eu falo mais do evento pra vocês E eu estou aqui tomando meu cafezinho da manhã Tô tentando ser light, né? Tô tentando ser light, porque ontem foi sábado Aí você sabe, né? Sábado é meio dia do lixo Meti o pedaço de jaca mesmo, e com força E aí hoje eu tô só no Na granola Com morango e iogurte Né? Eu sou light Ai, que delícia E as meninas, amor? Oi, tudo bem? Você vai sentir saudades de mim, amor? Um pouco Um pouco? Obrigada, amor, pela sinceridade É assim a vida de casada, depois você se acostuma, tá? Mãe, meu banho, estou aqui quase pronta Para gravar vídeo Claro Tem que gravar dois vídeos hoje Olha a bagunça que está este quarto Eu devia ter vergonha de estar mostrando pra vocês Mas não tenho Então tá, né? Vamos lá gravar vídeo Dois vídeos especiais pra vocês Vou ter que fazer a make toda É isso O primeiro vídeo já foi Agora só falta mais um Estou aqui com esse copo lindo Que fez pra vocês O tutorial Hum, espero que vocês gostem Agora simbora Tirar essa maquiagem Toda começar outro vídeo Pronto O segundo vídeo de hoje Já foi Já, já acabei E aí eu tô terminando De arrumar minha mala Né, Lucy? Ótimo, mãe, coisa linda Agora a gente tá indo pra minha mãe Adivinha fazer o quê? Almoçar Almoçar E quantas horas, amor? Agora é 1h43 43 pessoas vão almoçar Depois partiu Espero que minha mãe tenha feito Uma boa comida Bem gostosinha Ai, amor Eu ia trazer purê de batata Mas, gente, pronto Meu filha, daqui a pouco Que hora é? O bolo É 3, 2, 3, 4 Oi, meninas Que isso? Eu não tô entendendo Você quer oferecer Alimento pras meninas? Não quero Olha a Lola, meninas Como ela é linda Dá um beijo, Lola Dá um beijo nas meninas Dá um beijo nas meninas Beijo Está um calor em Brasília, gente Vou pra tomar sol No clube que a gente não vai No clube que a gente não vai Tipo isso Cheguei! Tô esperando o meu motorista, o nome do meu motorista é morgado Ninguém sai, tô com medo do motorista Chegamos aqui no hotel já Chegamos em São Paulo A gastura desses quartos Ninguém sai, não quer abrir Deixa eu ver se eu consigo resolver esse problema Agora eu consegui entrar Ninguém sai, era só colocar o cartão e retirar Olha como é, tipo um apartamentinho Tem sofá, tem mesinha, não tem TV Tô no hotel Transamérica E ó, também tem TVzinha, quartinho E tem um banheiro Ok Eu só espero que aqui tenha ferro de passar, né? Porque minha saia amanhã vai estar parecendo um maracujá Cheguei, Brasil Tô agora descansando e editando um pouquinho de vídeos, né? Acho que eu vou fazer pra vocês amanhã é dia de vídeo E a pessoa não edita nenhum vídeo, ninguém sai E está passando, olha aqui O melhor filme que já inventaram no mundo Mas branquela Ai gente, esse filme é muito bom, sério Eu posso assistir 30 mil vezes que eu rio das 30 mil vezes Sério, meu O meu jantar chegou e olha que coisa mais delícia Frango com purê de batata Saladinha E olha a música no filme Tá E brócolis E suco de laranja Delícia O que é? I need you Consegui! Vídeo editado Terminei Fica quieta É o mesmo Consegui! Terminei Gente, tá meu vídeo ainda São 9 horas Renderizar agora E subir pro YouTube Pra liberar amanhã Tô disposta pra tirar maquiagem Só que não Minha disposição pode ir lá no banheiro Tirar maquiagem Tipo zero E aí Ó, meu vídeo já está renderizando Tô muito feliz Amanhã eu vou te acordar bem cedo, eu acho Pra arrumar esta juba Pra arrumar esta roupa Pra tirar o pelo da roupa Pra tentar passar Gente, não tem Ferro de passar no botão Me lasquei Aí, o que eu acho que eu vou fazer? Acho que eu vou passar com o secador de cabelo Com o calor do secador Se eu não queimar a saia Ela vai ficar boa Ela vai ficar retinha Né? Tomara que eu não queime E eu tô usando aqui a O lencinho umedecido da Natura É um lencinho pra tirar maquiagem mesmo Porque ele tem tipo umas bolinhas assim no lencinho Que ele já vai esfoliando o seu rosto Então ele esfolia Hidrata Tira maquiagem E você fica linda Bela Jovem Corada Só que não Por algum motivo Eu acho que eu estou Parecendo um panda Estou pressentindo Acho que é impressão minha Beijo Boa noite Vou dormir Bom dia Tô aqui Fazendo a minha make Pra poder ir pro evento Olha minhas coisinhas Aqui Adivinha quem acordou Seis horas da matina É Seis Cinco Quatro Não consegui dormir essa noite Não sei o que aconteceu Simplesmente não consegui dormir Acordei trinta mil vezes Olha só O hotel fica de Fundo pra uma igreja Que bonito Vamos lá Mais cabelo E agora vamos tomar café Já estou aqui toda trabalhada Nos cílios postiços E olha meu look de hoje Não sei Essa camerinha Não dá pra gente saber O que a gente tá filmando Mas eu tô com uma Deixa eu ver Vou filmar aqui no espelho Então eu tô assim Com a blusinha listada Com a sainha Godet Que eu mesma fiz Dá licença E sapatinho alto Porque Porque sim Porque eu quero E agora eu vou descer Pra tomar meu café Tô aqui comendo Comi frutinhas E agora tô comendo Um omelete aqui Mexido E esperando o motorista Que daqui a pouco ele chega Agora a gente tá indo Pra Cajamar Como a gente tá em Jundiaí Jundiaí Pra Cajamar Eu acho que são uns 30 minutos Né? Então vai demorar um pouquinho Aqui Lá em Cajamar Que é a sede da Natura Vem os dias Diga um oi pro vlog Meninas Oi Quem tá aqui? A Nina Oi A Maju Oi A menina dos caixas Esses são nomes lindas Dani dos caixas Clarice Yananda Yananda Mas a gente tá aqui na Natura Vamos passar a tarde aqui E eu tô com uma aflição Porque a gente tá passando Um negócio muito, muito alto Hoje a gente vai conhecer aqui A sede da Natura E estamos aqui numa salinha Super incrível Olha essa salinha, gente Tem tudo de make aqui Oh my god Eu queria experimentar o baby cream Mas a pessoa já tá de base agora Eu também tô doida pra experimentar o baby cream Gente, se joga Minha maquiagem já está pronta E hoje eu quis só um delineador assim mesmo E um bocão Um bocão não Um bocão não Um bocão não O que é muito, muito lindo Vai ter vídeo de bate-papo aqui E a gente vai gravar um pouquinho Viu? E todas as outras caixabas E vai ter visita na fábrica também Então vai ser bem legal Olha que incrível Trabalhar neste lugar Já quero trabalhar aqui Vou deixar meu currículo A gente só vê 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 A Lária aqui sensualizando Chegamos do passeio Conhecemos a fábrica Agora eu vou comer um pouquinho O almoço está servido O que é o almoço? É um quiche E uma saladinha Eu tô aqui Quero, quero Chamando ele de tico-tico Aqui, ó Tico-tico não É quero-quero Olha, ele é o almoço Gente, a Lária está sendo minha câmera Vai ouvir? Vai ouvir? Dá pra ouvir? Sério? Tô passada O almoço está sendo minha câmera E isso mudou completamente Minha relação Hoje eu amo foto do menino Eu amo foto do menino também Mas eu amo os meus cachos Como é ser linda desse jeito? Olha, minha filha, dá um trabalho Dá tchau pro vlog Isso guia, isso guia Dá tchau pras minhas Que agora eu vou embora O Nina, o Maju Grava meu eco Dá tchau A Nina ainda não quer dar tchau Mas ela tá ali Oi Brasil Volta Fui louca Suu guia, suu guia Suu guia Vamos pra casa agora No aeroporto, já dei tchau pelas urbinas E mais tarde eu tô em casa Gente, eu vim finalizar o vídeo hoje Porque no avião eu tava simplesmente capotada Eu tava bem assim, ó Gostei assim E dormi Eu só acordei quando chegou em Brasília Aí não deu bom não Não deu bom mesmo Dormi mesmo Foi super legal Passei lá na Natura O dia pra conhecer a fábrica Adorei conhecer as meninas As cacheadas plotinadas E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog Se vocês gostam de vlog, gente Por favor, deixa aqui nos comentários Deixa muito like Que eu faço mais vlog pra vocês Pra gente se conhecer melhor, tá bom? Então é isso, amores Um beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau